Sugestão de Salmo para o 18º domingo do tempo comum, ano C, Salmo 89 Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Melodia dos monges do Mosteiro de Vinhedo Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao conto do mortal, quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, com a vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce visejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensina-nos a contar os nossos dias, e dê ao nosso coração sabedoria. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Torna-lhe fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Um salmo com uma melodia muito bonita, diferente aos nossos ouvidos, né? E um salmo bem tranquilo também. A última estrofe, ela é irregular, mas nós usamos aqui uma flexo na terceira linha. E a melodia dele é sempre duas linhas melódicas. A primeira. A segunda. Na partitura que nós disponibilizaremos, está a parte onde vai descer a nota, né? Que é onde a gente precisa cuidar. Vou a primeira linha. A primeira estrofe. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão Respirou. Pois mil anos para vós são como ontem Com a vigília de uma noite que passou A última estrofe, eu tenho primeira e segunda linha Depois uma linha da flexo, tem uma melodia precisa pra ela, né? Só as notas sol e fá Eu cantarei a última estrofe Saciai-nos de manhã com vosso amor E exultaremos de alegria todo dia Flexo Que a bondade do Senhor e nosso Deus Primeira linha Repouse sobre nós e nos conduza Torna e fecundo ao Senhor nosso trabalho E o refrão também é diferente Esses intervalos é preciso prestar bastante atenção Vamos fazer o exercício de boca que usa, né? Pra cantar ele Novamente Novamente Porque ajuda a ligar e dar os intervalos precisos Vós fostes, ó Senhor Segunda parte, um refúgio para nós O refúgio para nós Teru Vós fostes, ó Senhor O refúgio para nós Última linha Saciai-nos de manhã com vosso amor E exultaremos de alegria todo dia Que a bondade do Senhor e nosso Deus Repouse sobre nós e nos conduza Torna e fecundo ao Senhor nosso trabalho Refrão Refrão Vós fostes, ó Senhor O refúgio para nós